O que vocês querem fazer com o nosso povo, em Dória, em Covas, o que vocês querem fazer com a gente? O que vocês querem? Que a China tome conta da gente? Ou querem apanhar na cara? O que vocês merecem? Sérgio Reis mal colocou seu chapéu na cabeça hoje de manhã e já estava sendo alvo de buscas da Polícia Federal. Ele e mais três pessoas não podem sequer se aproximar da Praça dos Três Poderes em Brasília por conta de uma determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. É um absurdo que nós estamos vendo no Brasil. É um absurdo a perseguição com o único propósito de silenciar a voz, a opinião e de matar a liberdade de expressão que temos. Sou um boiadei verdade que nasceu naquela cena. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada O final de semana com esse sol pede por uma praia, né? E o melhor é que você nem precisa sair de São Paulo pra isso. A moda da capital agora são bares e quadras de areia que oferecem o melhor do esporte e do entretenimento com o clima praiano. Se você quiser saber mais sobre o esporte do momento, beach tênis, e também conferir endereços de onde treinar e aproveitar uma cervejinha com o pé na areia, arrasta pra cima. Música Essa aqui é a nova bandeira do Afeganistão. O Talebã anunciou também nessa quinta-feira a mudança de nome do país pra Emirado Islâmico do Afeganistão. Um porta-voz do Grupo Radical ainda afirmou que o país vai manter relações diplomáticas com todas as nações. Fez coisas importantes no seu governo. Não é à toa que ele, mesmo depois de um massacre, o cara é querido por muita gente. Agora, eu tenho diferenças com ele. Por isso que eu não tô no PT. Por isso que eu sou do pessoal. Música Feito em apenas quatro estados do Brasil, o transplante de pulmão virou uma espécie de esperança pra pacientes com Covid-19. Esse procedimento é bastante raro e as cirurgias tiveram uma queda de quase 40% durante a pandemia, mas já foram retomadas. Música Você aí já se sente confortável pra frequentar uma casa de shows ou um teatro pra ver uma peça, por exemplo? Eu, pra ser sincero, ainda não. Mas com o relaxamento das restrições aqui em São Paulo, alguns desses eventos já estão acontecendo com distanciamento. A gente conversou com infectologistas pra entender quais são os riscos. Música O Patrick de Paula é do Palmeiras! Acabou a mamada! Opa! A mamata! O OnlyFans, aquele site para conteúdo exclusivo para fãs, anunciou que vai banir toda a pornografia da plataforma a partir de outubro. E o que as pessoas estão se perguntando agora é o que vai sobrar no OnlyFans? Um protótipo, em algum momento do ano, que basicamente parece assim. E é tentado ser amigável, claro. Oi, gente do E+, do Estadão. Eu estou aqui para convidar vocês para assistirem o meu novo clipe de amor para recordar. Gabi Amarantos, Fitline, que era essa maravilhosa. E eu sou eu sei que vocês vão chorar, então já leva o lencinho. I can't feel a thing I keep looking at my mood ringing Tell me how I'm feeling Eu sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim De volta de mim Deixa a minha velha Sei que o dia chegou lá Porque Deus me fez assim De volta de mim Vem comigo, Rockerinha! Ah, 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 ah Obrigado.